E aí galera, beleza? Bom, então aqui é o Biela, então nós estamos aqui na Jet, um dos nossos parceiros onde eu trabalho, né? E eu faço as edições da Jet Suspensões e do nosso, outro chefe também, D2M, galera. Então como é que funciona? Então já vou estar aqui agradecendo nossos parceiros aí, né? Jet Suspensões, Tecno Rodas e Presentes Perfumaria. E tá entrando também agora com a gente o Alex Caixas, galera. É Alex Caixas, esse cara que produz caixa de alto-falante pra som, você que gosta de ouvir aquele som estalão com alta qualidade. Meu, é Alex Caixas. Beleza, então a gente vai abrir um quadro novo aqui, que é o quadro da galera que tem os seus projetos, faz os seus projetos em casa, né? E eles gravam esses projetos, gravam esses carros e mandam pra mim, certo? Então eles mesmos produzem o carro, eles montam o projeto, enviam o vídeo pra mim, certo? E eu monto, que é o quadro Faça Você Mesmo. Então hoje eu vou mostrar aqui um corcinha de um canal, que é um canal Revista Off Cards. Então é esse desenho aqui, esse link aqui que vai aparecer aqui em cima. Entra lá, se inscreva, compartilha, meu, deixa o like, esse é o melhor presente que você pode dar pra gente, que é o like pra gente aí. Deixar o comentário, o que vocês querem que a gente mostre, certo? A galera que quer aparecer com a gente aqui, meu, é só chamar a gente no direct ou chamar a gente no WhatsApp, que tem o meu WhatsApp aí na capa do YouTube. Chama a gente aí e a gente vai conversando, manda os vídeos pra gente, a gente edita e sobe pro YouTube. Beleza, galera? Então vamos começar aqui, vamos abrir, segue o vídeo aí, esquece de deixar o like e compartilhar pra gente. E tamo junto, Off Cards, é nóis, vamos que vamos. E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rander do canal Off Cards, certo? E eu tô aqui hoje no canal do Biela, pra mostrar isso aqui, ó, Corsinho 1.0 Turbo, vai vendo aí. E aí, ó, aqui ó. Tem uma luz acesa, ó, só do freio de mão. Funciona certinho, tem luz de ação eletrônica ligada. Às vezes acende, mas GM é natural, né? Mesmo antes de ser turbo, ele já acendia já, a luz de injeção original ele já acendia, entendeu? Eu acho que ele frio, eu acho que ele não vai espirrar. Mas aí, ó, tudo funciona certinho, ó. Mistura, quando tá frio ele fica vermelhinho assim mesmo, mas depois fica verde, ó. Entendeu? Ó, vou dar uma acelerada aqui, só pra vocês verem, mas eu acho que não vai espirrar. Mas qualquer dia desses eu passo aqui no canal do Biela de novo aqui e mostro ele espirrando, certinho? Ó, pra você ver aqui a turbina enche, ó. Ele não tá enchendo por causa que ele tá frio, mas ele dá 0,7 de pressão, certo? Ó, pra vocês verem que tá frio mesmo, ó. Ele pra subir pressão e pra espirrar é perto dos 90 aí, ele já começa a espirrar e dá... Olha lá, ó, agora começou, ficou verde agora, ó. Olha o meter. Entendeu, ó, pressão de combustível, ele parado sem acelerar, um pouquinho mais de 2, ó. E acelerando chega nos 2,5, 3, dependendo do jeito aí, certo? Vou mostrar ele na frente ali pra vocês. Lembra aí. Aí, ó. Dá uma acelerada aqui pra vocês verem. Da é esse aí, ó. Como eu falei pra vocês, ele não vai espirrar. Entendeu? Mas uma próxima vez aí eu mostro ele espirrando, certinho. Então é isso aí, ó. Carcinha turbo. 1.0, ó. Ó, vai vendo aí. Aí, ó, abriu o capô aqui, ó. Aí, ó. Esse é meu 1.0 turbo. Vai vendo aí, ó. Isso aqui é a parte de pressurização. Válvula de alívio, ó. Certo? A turbininha é bem ali embaixo, a T2, ó. Com o filtro esportivo bem pequenininho. Aí, ó. Os bicos do Corsa 1.6. Aqui, ó. O regulador de marcha lenta manual. Entendeu? É, ó. Esse é o Corsinha meu, ó. Vai vendo aí uma personalização aí de adesivo. Aqui em cima aqui, ó. Entendeu? Esse é o Corsa. Vou ligar pra vocês, pra vocês darem uma olhada. Entendeu? Mas eu acho que não vai espirrar, por causa que frio e meu carro não espirra. Mas vocês vai dando uma olhada aí. Agora chegou aonde vocês queriam, ó. Vai vendo aí, ó. Eu pus um tapete de busão, mas só que é de borracha, certo? Tapete bom, fácil de limpar, tudo. Aqui, ó. Nós temos um contagiro aqui. Entendeu? Uma telinha de DVD. E os relógios aí, os manômetros de turbo. Pressão de turbo, combustível e hall meter. Entendeu? Eu gosto de deixar o relógio em cima aí, porque eu gosto mais do estilo racing, entendeu? Eu acho mais da hora. Aqui, ó. Embaixo aqui eu pus o tristep. Entendeu? O negocinho de dar uns cortes aí, ó. Certo? Aí, ó. E pra quem falar, carro turbo rebaixado não é pra família. Esse aí é pra vocês verem, ó. Ó. Cadeirinha de criança, ó. Entendeu? É, ó. É dia a dia, ó. Tá no trampo aqui. Tô gravando pro canal do Biela aqui, pra vocês terem uma olhada aí, certo? Aqui, ó. O porta-mala, pra quem vê, acha que tem um sonzeiro, né? Mas eu fiz um tablado aqui, embaixo aqui, ó. E aqui tem uma caixinha aqui embaixo, aqui, de grave, certo? Tocando aqui a potência ali. E uma fonte de 120. É. Entendeu? Então, quem gostou aí do vídeo aí do Corsinho, ó. Turbo rebaixado, 1.0. Curta, compartilha. Inscreva no canal do Biela aí, certo? Tá aqui, logo aqui embaixo aqui? Aqui? Não sei. Inscreva aí no canal do cara aí. E quem gostou aí, vai lá no canal nosso lá da Offcar, certo? Só escrever Off, O, F, F, Car. O link vai tá na descrição aí, o Biela vai tá deixando aí o link na descrição aí, certo? E é isso aí, dá uma força aí pra nós. Tamo junto, Biela é nóis.